O Estatuto da Cidade completa 10 anos e para marcar a data, o Ministério das Cidades promove um seminário internacional sobre o tema. Ao vivo do encontro, a repórter Ana Gabriela conversa com o Ministério da Cidade, com o Ministro da Cidade. Desculpa, Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Débora. Bom, essa é a primeira vez que o Ministério das Cidades organiza um seminário internacional para debater o Estatuto da Cidade, que como você disse, completa uma década. Participam desse evento que começa hoje, além de gestores e representantes da sociedade civil aqui do Brasil, acadêmicos e especialistas de outros países da América Latina. Mas quem nos dá mais detalhes é o Ministro Mário Negromonte, que também preside o Conselho das Cidades e está aqui ao meu lado. Boa noite, Ministro. Bom, em primeiro lugar, qual o balanço que o senhor faz desses 10 anos do Estatuto da Cidade, que foi criado aí para regulamentar a política urbana? Primeiro, traça as diretrizes da regulamentação do seu plano diretor, regulamentação do planejamento urbano, regula socialmente, juridicamente, e isso é muito importante. Então, teve um papel fundamental e hoje nós estamos comemorando esses 10 anos e estamos aqui justamente para trocar ideias com outros países, com os técnicos e tem dado um avanço enorme nas cidades. E o senhor acredita que um evento como esse, que envolve aí os nossos vizinhos, enfim, na América Latina, serve também para democratizar essas experiências sobre planos diretores, enfim, sobre a organização das cidades? Não tem dúvida, as cidades ficam mais qualificadas. Nós vamos instruir e dar as informações às prefeituras, municiar as prefeituras, principalmente no traçado do plano diretor. E para a gente entender melhor o Estatuto da Cidade hoje, como é que ele é implementado no país? Ele já está surtindo o efeito desejado? Muito. Eu acho que a partir do momento que existe o regulamento jurídico, fiscal, social, isso é um avanço muito grande. E as prefeituras agora estão sendo beneficiadas justamente porque existe essa interação com a Estatuto da Cidade. Então, uma forma de dar uma base para que os gestores municipais possam atuar de melhor forma, beneficiando o cidadão? Pois é, moderniza, avança. Eu acho que foi um grande ganho para a sociedade, esses 10 anos tem que ser comemorado com muita intensidade. Ministro, também está sendo lançado hoje o portal Capacidades de Ensino à Distância para Gestores Municipais. Qual a importância de um site, de um portal como esse? Olha, nós vamos dar todos os instrumentos do Ministério da Cidade para os municípios. Eles vão ter todos os dados de obras, das secretarias de habitação, de saneamento. São dados importantes para que os municípios tenham essas informações e procurem se adequar principalmente aos programas que o Ministério da Cidade sempre opõe. Obrigada pela participação ao vivo, ministro. Lembrando então que o site Capacidades é o www.capacidades.gov.br.